E aí, sejam muito bem-vindos a uma experiência única em suas vidas Se prepare para um acontecimento contagiante Ele chegou! Se você não conhece, você já ouviu falar Aqui, ninguém fica parado! O que se pode fazer hoje? Vou mais deixar pra amanhã o que se pode fazer hoje Hoje tua buceta vai dar game over Hoje tua buceta vai dar game over Hoje tua buceta vai dar game over O de do que ta mandando Então mulher presta atenção O de do que ta mandando Então mulher presta atenção Vai para faz a puf Vai jogar pra banditão Vai para faz a puf Vai jogar pra pa錢 Vai para faz a puf Vai jogar pra banditão Vai jogar pra bandidão, vai jogar pra bandidão Ticatão, 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 ticatão Ticatão, ticatão, ticatão Ticatão, ticatão, ticatão Ticatão, 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 ticatão A faltosa essa mina fica jogando a rapita De baixo, com o seu bolo pra pera Proca-brota, é de chama, é só as amigas A vida tá todo gira, botando com a mão Essa menina do bolo, o jiga tá calopada Ela joga em pinitoma, ela joga em pinitoma Em lobinha, joga gostoso, desde você tá pro palma Ela joga em pinitama Toma, 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 toma Ela joga em pinitoma, bomba, bomba, bomba Ela joga em pinitoma Toma, 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 toma Ela joga em pinitoma, bomba, bomba, bomba Ela joga em pinitoma Tu sabe que a fregada é prova Quando tá na onda, ela em praça não lança Essa menina tá soltada Minha cabadeira não se cansa, boy Hoje eu vou te deixar, guarda e desço pra não passar Pra você dar o sorte Se santa, fudir, jepinho É só cato, cada forte Se santa, fudir, jepinho É só cato, 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 cato Se santa, fudir, jepinho É só cato, cada forte Se santa, fudir, jepinho É só cato, cada forte Se santa, fudir, jepinho Se santa, fudir, jepinho É só cato, cada forte Se santa, fudir, jepinho Não é isso que tu quer Você mesma decidiu Tira a foto com o H e depois dá por dir, deu Droga Mas não é isso Que tu quer Você mesma decidiu Tira a foto com o H e depois dá por dir, deu deputy Cadu de deu Cadu de deu É verdade que o piúdico meu? É verdade que o piúdico meu? Não fala que é mentira, ele mostrou um vídeo seu E no vídeo tá você sem a dor E no vídeo tá você que cantou É que cantou E no vídeo tá você que cantou E no vídeo tá você que cantou Para de hora de mentira desse jeito e não dá Para de hora de mentira desse jeito e não dá O vídeo que o piúdico meu Todo mundo quer compartilhar É que o piúdico meu Todos manda pra minha que é santa Vou mandar pra minha que é porra Senta, tigro na peduca te machoca Senta, tigro na peduca te machoca Senta, tigro na peduca te machuca Fade na ruinha Eu sempre avisto ela lá no cinar Eu sempre avisto ela, taca perereca, DJ Piu, te atrapa Taca perereca, DJ Piu, na ruinha Eu sempre, eu sempre avisto ela, lá no Cinga Eu sempre avisto a Piu, taca perereca, DJ Piu, te atrapa Taca perereca, DJ Piu, é Piu I wanna fuck pro seu DJ que voltou de novo I wanna fuck pro seu RTV, eu digo E eu falo pra você, curte o funk.com Agora vai ver inglês, funk, 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 baby Falando em inglês, ou isso não se ilude Falando em inglês, ou isso não se ilude Tá, dureca perereca, DJ Piu Tá, dureca perereca, DJ Piu Tá, dureca perereca, DJ Piu Dá o like, man Obrigado.